Bom, o que a gente tá fazendo aqui, Nina? Então, o que você está fazendo em mim, na verdade, né? Bom, a gente vai transformar você numa Barbie. Boneca, sim. Vamos transformar a Nina numa Barbie contemporânea aí. Não vai ser aquela Barbie que a gente conhece, mas vai ser uma Barbie bem linda, com boca de glitter e tudo. Bom, o que a gente já fez aqui, Nina? A gente já fez a pele, já fizemos um sanduíche de iluminador, que é o quê? Isso, afinal das contas, cabi e sua louca. A gente hidrata a pele, hidratei. Uma camada de iluminador cremoso, que é a Cream Color Dance, antes da base, nos pontos altos do rosto, aqui na zona C, na concha do nariz, queixo. Depois a base, fez a pele, aí vou de novo nos lugares que tinha iluminado antes da base, e coloco o iluminador de novo em cima, nos mesmos lugares. Luna C, ponta do nariz, queixo. Aí você tem esse brilho sobre brilho, mas fica natural, né? Não fica discreto. Aí, então, a gente já fez uma camada com o cílio número 33. Já colocamos o cílio número 33. Agora a gente vai colocar o número 4, tô falando dos cílios da marca, tá, gente? Esses iluminadores por cima desse, ainda na pálpebra superior. O primeiro, ele é mais um cílio, ele é mais conceitualzinho, assim. É como se fossem vários tufos, mas um cílio inteiriço. Então, ele dá um visual mais bonequinha mesmo. Esse aqui, na verdade, ele cumpre duas funções de alongamento e volume. Tem muita gente habituada a colocar o cílio depois, no final. Eu gosto de colocar antes, me habituei assim, porque se eu estiver planejando fazer uma camada de lápis, de sombra, não é o caso aqui. Mas eu sinto que aí o cílio tem mais uma barreira, mais uma barreira de textura pra trabalhar. Enquanto que quando você cola ele direto na pele, é muito mais fácil essa pegadura aí, né? Ele cola muito mais rápido. Eu tô passando o L-Dressed e vou fazer uma primeira camada. Como é foto, a gente pode sempre dar uma brinca, exagerar um pouquinho mais. Normalmente, quando você quer uma maquiagem natural, pra foto, a menina fica parecendo uma dragzinha, eu vi. É verdade, ele fica bem marcada, mas na foto, a luz mata, né? E esse blush é bem... Nossa, é lindinho, né? Bonequinha. De bonequinha. É só um lápis branco na linha d'água pra ela ficar com o olhão de boneca mesmo. Vai dar a impressão que ele dá, a sensação é que ele vai aumentar. Dá pra ver bem a diferença de um lado pro outro. A gente só passou uma camadinha de lápis branco na linha d'água. Truques de foto. Mas isso é uma coisa que dá pra usar no dia a dia também. Nesse pincel aqui, eu consigo controlar mais a quantidade de produto e onde tá indo. Bom, mais um iluminador pra complementar aqui a nossa Barbie, antes dela ir pro cabelo, né, menina? Como a boca tem glitter e tal, a gente vai fazer a boca depois do cabelo. Porque fez a boca, já tem que ir pra foto. Eu tô passando esse iluminador com um pincelzinho que a gente chama de vassourinha. Tenho mais controle dele com esse pincel, tá vendo? Aí você vai virando, tipo, uma menininha do outro mundo, uma boneca do mundo dos sonhos. Quando mexe assim, ó, dá pra ver. Ponte do nariz. Arco do copito. Queixo. Porque eu quero usar o lápis de boca pra pintar a boca inteira. Eu vou tingir, não vou fazer só o contorno, eu vou tingir a boca toda com esse lápis. Essa cor do contorno, ela não tem que necessariamente ser igualzinha a cor do batom. É, é um rosa bem, bem primo, assim, da cor que a gente fabricou pra Nina. A gente fabricou uma cor pra Nina. Eu gosto de fazer, assim, mais uma vez um sanduíche, né? Sobreposição de camadas. Porque a cor fica mais intensa. E mesmo pro dia a dia, não só pra foto, aí dura mais na pele também, né? Que boquinho mais lindo! A rosinha chiclete. Exato! Agora, na fabricação do batom. Na fabricação do batom, foi utilizado lip mix. Lip mix é a base do batom. Tem as cores primárias, as cores básicas. E aí você, é muito legal porque você pode fabricar, personalizar, né? Aqui a gente misturou magenta, branco e uma gotinha de azul. Pra ele ficar um pouquinho mais, esse rosa mais desmaiadinho, assim. É. A gente já fez a camada do batom em cima do lápis de boca. Agora, vem a etapa do glitter, que é uma cirurgiazinha aqui. Esse você precisa de uma amiguinha pra te ajudar a fazer. Porque você precisa de alguém pra segurar um lencinho, pra ter certeza que esse glitter não vai voar pra cara inteira. Não vai ficar aquela maquiagem de carnaval, que a gente gosta muito. Só que não é o caso aqui. Aí eu pego com um pincel bem fofo e vou depositando em cima. A gente tá colocando uma camada bem generosa, bem generosa. De gloss, gloss transparente. O glitter aparece mais, ó. O glitter aparece mais, ó. O glitter aparece mais, ó.